Prezado Padre Roque, provincial da missão redentorista da Bahia, e é a missão redentorista da Bahia que é confiada a evangelização que se desenvolve neste santuário, a quem manifestamos grande gratidão à Diocese de Bom Jesus da Lapa por esse importante trabalho que é aqui desenvolvido. Prezado Padre Devaldo, que é o nosso reitor, e através do Padre Devaldo cumprimento também todos os presbíteros aqui presentes, o diácono que proclamou o evangelho, as irmãs religiosas de vida consagrada, os ministros que auxiliam nesta celebração. Vocês, romeiros e romeiras do Bom Jesus, devotos e devotas de Nossa Senhora da Soledade, também você que está em casa neste momento e que nos acompanha, seja através da Web TV, assim também através das emissoras de rádio, que diretamente aqui do Santuário do Bom Jesus, transmitem esta celebração. Meus queridos irmãos e irmãs, depois de sete noites em que aqui nós nos reunimos, contemplando as dores da Mãe da Soledade, aqui hoje nos encontramos para celebrar a sua festa, a festa da Mãe da Soledade, a solidão de Maria, a solidão que ela experimenta juntamente com seu filho, do abandono, durante todo o processo da paixão, crucifixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ficou inteiramente só, até os discípulos, como Pedro, que juravam seguir o Senhor até a morte, o negaram, se acovardaram, tiveram medo, diante de simples servos do sumo sacerdote. Jesus ficou só, Maria também se encontra só, lhe restou a solidariedade de uns poucos, como algumas mulheres, que com ela fizeram o percurso até o Calvário. E esse discípulo que Jesus amava, que está lá, próximo de Maria, que está lá, ao lado de Maria, lá no Calvário, quando o nosso Senhor é crucificado. Acompanhamos a solidão de Nossa Senhora. Porém, a solidão de Maria não é marcada pelo desespero de quem não tem fé, não é marcada pelo desespero de quem perdeu qualquer possibilidade de confiar e de esperar. A solidão de Maria é marcada por uma dignidade muito forte, que mostra a personalidade, o caráter, diremos assim, a temporada de uma mulher forte, de uma mulher que está profundamente fragilizada, mas que não se quebra diante de tamanha dor, diante de tamanha injustiça que sofre o seu filho. É a mesma dignidade que nasce de uma experiência de abandono nas mãos de Deus, de uma experiência de oração, que nasce do silêncio, que nós encontramos lá no presépio. Quando Jesus também nasce fora da cidade, porque não encontrou abrigo para ele, quando nasce lá naquela gruta que servia de abrigo para os animais, que Nossa Senhora, com seu zelo feminino, com sua criatividade de mulher, soube fazer daquela gruta que servia de abrigo para animais, o verdadeiro lar, que deu aconchego a nosso Senhor Jesus Cristo. E no silêncio, na solidão, quando pastores e magos vieram visitar a criança, Maria guardava tudo no seu coração a respeito do que dizia daquela criança, que dizia da sua missão, que dizia do seu futuro. A solidão de Maria, por isso, mostra a grandeza dessa mulher. Mulher de fé, como tantas mães, muitas vezes provadas e forjadas pela dureza e pelo sofrimento da vida, mas que não abaixa a cabeça, mantém-se firmes, porque sabe em quem deposita a sua confiança e Maria deposita a sua confiança em Deus, nas mãos do qual, de quem ela se abandona e de quem ela mesma se fez serva. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em segundo a tua vontade. E submete, tal como Jesus Cristo foi obediente ao Pai, conforme nós escutamos, e essa sua obediência ao Pai nos garantiu a nossa salvação, Maria também se faz obediente. É aquela solidão digna, a mesma solidão que nasce dessa firmeza de personalidade, de caráter, que nasce assim, dessa mulher forte, que nós encontramos lá na cruz. Naquele último momento, Maria lá se encontrava. O texto não diz, que Maria se desesperou. O texto menciona a mãe que ali está e diz, conforme o relato de São João, que Jesus volta-se para a sua mãe. Volta o olhar para ela, fixa nela o seu olhar. Ele diz, mãe, eis aí o seu filho. Essa expressão, ele não se refere a ele mesmo, embora pareça dar esse sentido, quase a dizer, veja a que estado o seu filho está reduzido. Mas pelo contexto, ele se refere ao discípulo amado, que está lá, de junto de Maria. Está lá próximo também ele, com a mãe de Jesus, próximo de nosso Senhor. Eis o teu filho, se refere a nós. E aqui se manifesta a misericórdia do nosso bom Jesus. misericórdia, que se revela na cruz, desde quando, por obediência ao projeto do Pai, ele quis assumir, e assim mostrar a sua face, misericordiosa, que nos salva. Misericórdia, que se manifesta na grandeza de nosso Senhor, quando mesmo insultado, perdoa os seus algozes, perdoa os seus torturadores que o humilhavam. Então, se é filho de Deus, desça da cruz e os perdoa. Perdoa porque não sabem o que faz. Esta grandeza vem somente da misericórdia. Alguns pensam que a misericórdia significa fraqueza da alma, e que os fracos é que conseguem se compadecer e sofrer com o sofrimento dos outros. O forte, como se mantém impassível, não demonstra sentimento nem de compaixão, nem de rancor. Mas a misericórdia vem somente das almas fortes. Vem de Deus, que é capaz de compreender a nossa ignorância, mesmo que por ignorância nos leve a ignorância a agir mal e nos perdoa. Manifesta por nós essa misericórdia no perdão, e manifesta a misericórdia por nós, entregando-nos a sua própria mãe. Quando diz, filho, eis aí a tua mãe. Daí para frente, uma dupla responsabilidade. Maria que cuida de nós, e manifesta o mesmo zelo que ela teve por seu filho Jesus, desde o presépio até a cruz, que acompanha. E lá na cruz, tal como no presépio carregou o seu filho no colo, ele deu o colo ao carinho, à ternura, também naquele último momento do abandono, quando o nosso Senhor diz, é tirado da cruz, ela lhe oferece o seu colo de mãe, que a escultura cristã representa de forma tão significativa, com a imagem da piedade, que tem no colo o seu filho morto, o seu filho ensanguentado, o seu filho com sinais da crucifixão. Nos entrega a Maria como mãe, e esta mãe que nós temos certeza, que nos acompanha em todos os momentos, da trajetória da nossa vida, não estamos sós. Por isso devemos ter firmeza também, na aprovação e na diversidade, confiança, porque Deus cuida de nós, e coloca uma mãe, que vai sempre estender os braços para nós, e nos tomar no colo, naquele momento de maior abandono, em que nós nos sentimos completamente sós. Maria ali está, a estender a sua mãe, a sua mão, revelando assim a misericórdia de Deus em nosso favor. Nós temos uma mãe, que intercede por nós nos céus, e a invocação que nós falamos, em momentos duros e difíceis, valei-me Nossa Senhora, tem um poder muito grande, pois quando todos nos abandonam, nos abandonam, Maria como mãe, a qual Jesus confiou a missão de cuidar de cada um de nós, se faz presente. Há um filme, O Alto da Compadecida, foi a Globo, fez dele um seriado, que era uma peça de teatro, do Suassuna, e neste filme, muitos de vocês devem ter visto, nos impressiona, quando nós vemos os personagens daquele filme, o João Grilo, o mentiroso, que sai sempre a fazer trapaça com todo mundo, Chicó, o maior covarde do sertão, aquele casal de comerciantes, da cidade, as pessoas importantes também, cheio com seus defeitos, injusto, a mulher traidora, próprio padre, o bispo, apegados a dinheiro, muitas vezes, a desvirtuar a própria missão, mas João Grilo se mete, tanto em encrenca, que eles são mortos, lá no julgamento, o demônio se diverte, quando tem que condenar alguém, só ver os defeitos, pois assim age o demônio, não vê virtude de alguém, e é naquele momento, que João Grilo se recorda, de uma oração, de criança, avalhei-me Nossa Senhora, e Nossa Senhora se faz presente, e defende a cada um, e o primeiro, que foi defendido, foi o cangaceiro, compreendeu, que mesmo ele também, poderia receber, o perdão de Deus, pois a sua liberdade, foi condicionada, e por último, recebe o perdão, os religiosos, Maria lá está presente, a interceder por nós, e essa confiança, devemos ter todos nós, no momento mais duro, valei-me Nossa Senhora, e nós sabemos, que Maria como mãe, não nos abandona, aquelas mesmas mãos, que se estenderam, para tomar seu filho no colo, quando desceu da cruz, é a mão, que se estende também, nos mantém no colo, quando a cruz, parece dura para nós, a festa da soledade, nos ensina, o valor da cruz, nós, temos, 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 e é verdade, que nenhum de nós, devemos buscar a cruz, pelo próprio querer, pois ela é uma condição, que decorre, da nossa, vida humana, ela, é consequência, do nosso próprio, discipulado, os discípulos de Jesus, tiveram medo da cruz, quando Jesus, fala para Pedro, que está indo para Jerusalém, porém, o que ele espera lá, vai ser, rejeição, fala da cruz, Pedro estava caminhando, para Jerusalém, com outra perspectiva, daquele cristianismo, cheio de vitórias, sem sacrifícios, triunfalista, Pedro pede, diz para Jesus, jamais, isso vai acontecer contigo, Deus te livre, e nosso Senhor, o repreende, porque ele não pensava, com Deus, querendo excluir a cruz, não pensava, como um Deus, mas, como os homens, também, nosso Senhor, teve medo da cruz, a temeu, lá, no Monte das Oliveiras, no Jardim das Oliveiras, pediu para o Pai, se possível, afastasse o cálice, mais completa, depois que seja feita, a tua vontade, não a minha, também, nós, temos medo da cruz, como é duro, assumir a cruz, a incompreensão, a rejeição, como é duro, assumir determinadas, adversidades, que a vida nos apresenta, a doença, desestruturação, em família, desemprego, morte, como é duro, a cruz, tem muitos, que não resistem, e nestes momentos, de dores, abandonam, a própria fé, semelhante, aquela parábola, que Jesus conta, da semente, que é jogada, entre as pedras, ela nasce, é viçosa, não tem raízes, basta qualquer sol, e ela morre, assim, aqueles, que tem medo, da cruz, uma fé, sem consistência, qualquer aprovação, a pessoa, abandona a fé, diante de uma aprovação, tem pessoas, católico, que busca, vão buscar solução, em outros credos, abandonam, até a própria fé, católica, achando, que vai encontrar, solução, para si, em outros credos, e fica depois, pulando, de galho, em galho, tem uns, que perde, até a fé, em Deus, mas, a cruz, é inerente, ao nosso, seguimento, a Jesus, Jesus, não, nos enganou, e disse, que aquele, que quiser ser o seu discípulo, deve tomar a própria cruz, e segui-lo, é assumindo a cruz, como fez Maria, associando a paixão, de Jesus, que nós, encontramos a vitória, que nós, como o nosso Senhor Jesus Cristo, celebramos a vitória, porque se é verdade, que hoje, nós celebramos, a festa da mãe, das dores, que se associa, a paixão, dos seus filhos, nós devemos, nos recordar, que a cruz, aquele cenário, lá do calvário, em que se encontra Maria, contemplar o filho, pregado na cruz, não foi o último momento, da vida de nosso Senhor, ele venceu a cruz, ele, ressuscitou, e é esta, meus queridos irmãos e irmãs, a certeza, que deve nos acompanhar, a cruz é pesada, é dura, nos mete medo, mas, não tem a cruz, a última palavra, em nossa vida, e nós, também, quando assumimos, a nossa cruz, conhecemos, a vitória, basta seguir, o exemplo de Maria, manter-se firme, mostrar, dignidade, para viver, os momentos, duros, para vivenciar, a paixão, a morte, a dor, para vivenciar, os momentos, de adversidade, mostrar, essa dignidade, e essa confiança, de quem sabe, que pôs, o seu coração, nas mãos de Deus, que Nossa Senhora, dá, soledade, nos ajude, a enfrentar, para a nossa missão, sem lamentação, sem, assumir, uma atitude, de vítima, e querer, responsabilizar, Deus e os outros, pela missão, que é nossa, mesma, que ela, nos ajude, a assumir, com confiança, com fé, e a esperança, e dignidade, os momentos, de cruzes, na nossa vida, Mãe da Soledade, rogai por nós. Aplausos. Aplausos.